Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo, né? Aí pro canal. E o vídeo hoje é uma organização, tá? Uma faxina pequena aqui no armário, tá? Aqui que eu guardo as compras, né? De mercado. Então, hoje eu vou organizar tudo, porque eu vou fazer as compras. Então, deixar tudo limpinho pra quando eu chegar, né? Tá tudo limpo pra ficar bem organizado. Então, já convido todos vocês pra ficar comigo aí no vídeo até o final. Se não for inscrito, aproveita, se inscreva. Me segue também lá no Instagram, que é casinha da Underline Soraya Alves. E bora lá pro vídeo. Bom, gente, vou mostrar a vocês a situação, tá bom? Que tá isso aqui. Vou limpar aqui em cima também, aqui, olha só. Tá, né? Sujo. Vou abrir aqui, olha só. Tá bem bagunçado, tá bem desorganizado, olha. E tem poucas coisas, né? Que já é o final do mês, então a gente vai fazer compras e deixar tudo limpinho e organizado aqui hoje, né? Então, olha só. Bem desorganizado mesmo. Então, bora lá organizar isso aqui, né? Música 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 Gente, já limpei tudo, olha só. Tá limpinho agora, tá? Olha. Aqui embaixo também, tá bom? Tudo limpinho. Agora eu vou voltar as coisas pra cá e vou organizar aquele lado de lá, tá? Então, bora lá. Música 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 Tchau. 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 Voltando, né, pra mostrar a vocês como que ficou tudo por aqui, tá bom? Ficou bem limpinho, bem organizado. Bom, gente, limpei aqui, né, as portas do armário, tá? Ficou limpinho. E aqui em cima também, olha só, limpei tudo, tá tudo limpinho, bem organizado, tá bom? Mostrar a vocês dentro do armário. Olha só, tudo limpinho, olha, tudo organizado, tá bom? Olha só, eu coloquei aqui, né, as organizadoras improvisadas que eu coloquei aqui, olha só. Tudo organizado, aqui ficou os leites achocolatado. E aqui embaixo, né, não tem muita coisa, tá bom, gente, porque ele vai fazer as compras ainda, tá? E olha só, ficou ótimo, coloquei aqui as jogas americanas ali, né, pra poder ficar tudo bem organizadinho e mais fácil pra limpar. Do lado de cá, olha só, ficou aqui essas louças e está assim. Então, o importante, né, que ficou limpinho, organizado, pra quando eu chegar com as compras, né, tá tudo limpinho e organizado. Então, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o joinha. Muito obrigada por ficar comigo aqui no vídeo até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.